Foi por boca de um baiano que eu fiquei bem informado De um caso assombroso que se deu no seu estado Morava em Vila Velha um moço muito alinhado E por toda redondeza era bem considerado Por ter boa posição e ser filho do delegado De toda moça que tinha o seu sonho adorado Foi a filha do prefeito que caiu no seu agrado O grande acontecimento por todos era esperado Porque faltava dois meses para ser realizado Na igreja do lugar seu casamento marcado Foi neste meio de tempo que surgiu no povoado Causando diversos danos um bicho desfigurado Tudo quanto não prestava por ele era afindado Dizia ser lobisomem porque tinha atropelado A tal filha do prefeito que voltava de um bailado A moça ficou doente do grande susto levado Não comia nem dormia em gritos desesperado Dizia que estava vendo aquele vulto a seu lado Três doutor em volta dela não achava o resultado O seu noivo não sabia porque tinha viajado O prefeito aborrecido combinou com o delegado Formarão uma quadrilha de boiadeiro e soldado Regulava meia noite estava tudo preparado Dali a pouco aquela fera pulava dando o invado Por se ver numa prisão de quatro laços trançados No tronco de uma paineira ele pôs o amarrado Quando foi no outro dia foram ver o resultado Uns gritava de pavor outros caia desmaiado Por ver que aquela fera em gente tinha virado E a pessoa que ali estava toda nua envergonhado Era o noivo de Suzana o filho do delegado Onde foi no outro dia foi o almoço